Música Ouça, ouça, ouça agora Ouça, ouça, ouça agora Ouça o que eu vou dizer Ouça o que eu vou dizer Esse curso, esse curso Esse curso, esse curso Eu dedico a você Eu dedico a você Com o amor muito carinho Com o amor muito carinho Você sempre me apoiou Você sempre me apoiou Agora eu vou dizer Agora eu vou dizer Como é que eu estou Como é que eu estou Estou rolando todo dia Estou rolando todo dia E nunca mais vou me esquecer E nunca mais vou me esquecer Vou encontrar Rosa Maria Vou encontrar Rosa Maria E dará ela o meu brevê E dará ela o meu brevê E vermelho nessa corquedinha Eu vou o que o senhor fazia Eu vou o que o senhor fazia É que o agente corria É que o agente corria E não sabia aonde ir E não sabia aonde ir Mais um belo dia Mais um belo dia Todo equipadão Todo equipadão Todo equipadão O vovô se lançou O vovô se lançou Da porta do avião Da porta do avião Ai meu net, como era bom Ai meu net, como era bom Se lançar lá do avião Se lançar lá do avião Sem tirar a brisa lá de cima Sem tirar a brisa lá de cima E a terra de contra o chão E a terra de contra o chão Mas vovô também quer Mas vovô também quer Quando eu crescer Quando eu crescer Ser a minha abona Ser a minha abona Meu busto e meu brevê Meu busto e meu brevê Mas vovô disse não Mas vovô disse não Lá tem muita ralação Lá tem muita ralação Polizigão sozinha Polizigão sozinha Você não vai aguentar não Você não vai aguentar não Polizigão sozinha Polizigão sozinha Cagurou a inflexão Cagurou a inflexão